Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Olha o cabelo dela. Beleza? Vamos analisar o rosto para saber qual corte combina com o rosto dela e a personalidade e o temperamento, tá bom? Eu gosto muito de observar o rosto, dá uma olhada no rosto dela. Olha, porque parece oval, não parece oval? Eu tenho aqui nove plaquetes na mão e eu vou mostrar para vocês o formato do rosto dela. Vocês conseguem observar que tem uma linha reta nesse canto. Olha só, onde eu colocar os meus dedos, tem uma linha reta aqui, tem um caimento lá do direito, uma linha reta na lateral e um caimento no queixo, tá bom? Então o rosto dela é um hexagonal de base reta. Vou colocar aqui para vocês observar. Olha só. Agora eu vou tirar a plaquete. Vocês vão conseguir ver essa linha reta que tem na parte superior. Beleza? Tudo certo? Entendeu? Então, quem tem esse formato de rosto, tem uma linha inclinada na cabeça, nessa parte superior, do lado direito e lado esquerdo. Onde ela precisa de volume? Onde tem essa linha inclinada. Então eu vou trabalhar esse corte todo desfiado, vou tirar só as pontas no comprimento e vou dar volume na parte superior para criar uma harmonia no formato do rosto e também ela vai se expressar uma pessoa mais extrovertida, mais alegre, tá bom? Se você gostar do vídeo, você compartilha. Não esqueça aí de se inscrever no canal e ativa aí também o sininho para vocês receberem todo o nosso material. Agora, solta a vinheta. Primeira divisão, eu vou dividir na parte superior, fazer uma linha reta até o topo. Olha só. Vou dividir no canto da orelha, na parte de trás da orelha. Certo? Vou colocar aqui uma presilha. Do lado esquerdo, uma linha reta, atrás da orelha. Olha só. Agora eu vou dividir na horizontal, uma linha reta. Quero mostrar para vocês como é fácil fazer um corte. É muito fácil. Dividiu na horizontal. Vou tirar primeiro as pontas. Quando falamos em tirar as pontas, é fazer a forma do cabelo. Para você fazer qualquer corte, primeiro tem que fazer a forma. Se não, se você dá efeitos no cabelo, o que vai acontecer? Vai ficar uma ponta maior do que a outra. Vou trabalhar com a tesoura fio a laser. Onde eu vou trabalhar a forma. Vou ficar desse lado aqui, que é mais fácil para eu trabalhar. Fica reta, abaixo um pouquinho a cabeça. Vou trabalhar em zero grau aqui, ó. Tirar isso aqui, as pontinhas. Vamos lá. Eu preciso um pouco mais de distância aí na câmera. Para eu girar minha tesoura. Eu acostumei a girar a tesoura, pessoal. Essa aqui não é frescura, não. É que eu gosto. E ela já vai automático. Isso aí. Trabalhei essa linha. Vou dividir mais uma mecha. Não precisa ser uma linha tão reta. Tão dividida. Vamos lá. A base está aqui, ó. Aqui está a base. Vou seguir sem cortar a base, tá bom? Então, a continuação. Dá a impressão que um lado está maior do que o outro. Dá uma olhada aí, ó. Você não pode cortar essas pontas que estão maiores. Por quê? O cabelo cacheado, ele sobe. Olha. Quando você puxar, ele volta o normal. Gente, é muito fácil cortar cabelo. É só você seguir aí a mecha guia. A matemática do corte, usando todas as pontuações. Estou trazendo as mechas em zero grau. Cortando, ó. Sem tirar na mecha guia. Cortei toda a parte de trás. Agora, a lateral. Vou dividir na horizontal. Vou pegar a base da parte de trás. Onde tem a mecha guia. Olha onde está. Deu para observar? Corta. Em duas divisórias aqui, eu já consigo fazer o corte. Aí, eu dividi. Primeira. A segunda. Já está pronta. Lado esquerdo. Agora, o lado direito. Isso aí, ó. Vou dividir. Mais uma mecha. Aí, ó. Continuação. Vou seguir a mecha guia da parte de trás. E eu peço desculpa aí, que eu não apresentei a Mudeiros. Eu estava empolgado aqui, porque esse cabelo é maravilhoso para cortar. Tá, pessoal? Eu falei assim. Nossa, aqui vai ficar um corte daqueles de primeira qualidade. Fala teu nome. Dayana. Dayana. Combinou com a modelo. Pessoal, a Dayana já é bonita. Mas, com esse cabelo, ela vai ficar mais bonita ainda. Tá bom? Preste atenção no antes e o depois. Vamos lá. Continuação. Não pode cortar a mecha guia. A mecha guia está aqui, ó. Na parte de trás. Eu vou falar algo aqui que é muito rico. Vamos lá. Tem uns cabeleireiros que perguntaram assim para mim. Toninho, por que você corta assim? Por que você não corta assim? Sabe por que eu não corto assim, ó? Vamos lá. O cabelo está no zero grau. Zero grau aqui, ó. Quando eu coloco a tesoura assim, ela vai pegar a mechinha de baixo para cima e vai cortar. Vai ficar uma linha muito reta. Olha só. 100% reta. Quando eu trabalho assim, ó. Vamos lá. Assim. Eu faço assim, ó. Automático. Minha mão vai girar. Olha só. Girou. Vou cortar aqui, ó. A tendência é esse cabelo virar para fora assim e fazer isso, ó. Olha a diferença. Agora eu vou ter que cortar de novo. Assim. A diferença é muito grande. Trabalhei a forma em toda a extensão da cabeça. Agora eu vou dividir de novo aqui, ó. No canto da orelha. Lado esquerdo. Lado direito no canto da orelha. Na parte de trás da orelha. Viu? Viu? Vamos lá. Consegue observar que essa mecha da parte superior está quase do mesmo comprimento, ó. Está do mesmo comprimento da parte inferior. Ó. Superior. Inferior. Esse cabelo está muito pesado. Está sem corte. Não está um cabelo equilibrado e com harmonia. Eu vou fazer um corte de cima para baixo, desfiando com a tesoura fio navalha. Vou guardar essa tesoura. Vou usar essa tesoura aqui, ó. Vou dividir na vertical. Olha só. Assim. Mexa, mexa. Eu não vou tirar mais o comprimento da mexa. Vou cortar de cima para baixo. Vou começar mais ou menos aqui no meio. Eu não posso subir muito, senão vai ficar volumoso. Vou começar no meio. Não vou fechar e abrir a tesoura. Vou deixar meia tesoura assim aberta. Está vendo? Aqui eu faço um corte. Beleza? Continuação. Vou dividir todas as mechas assim, ó. Não dá nada. Vou cortando e já segui na outra mecha. Esse cabelo vai ficar maravilhoso. Porque ela precisa de volume na parte superior. Ela tem uma personalidade muito boa. Uma pessoa bem descolada, sossegada, em paz, bonita. Então ela precisa de um cabelo que combina com todas essas qualidades. Então vamos lá. Continuação. Realça mais os cachos. Os cachos ficam com mais movimento. O cabelo fica saudável. Que tira todas essas mechinhas queimadas da parte superior. Dá para perceber que a modelo não está com medo. Não está preocupada. Está gostando aí do corte. Com certeza. Está gostando, modelo? Sim, claro. Está entendendo? Estou. Ela está entendendo as técnicas e também o conceito de visagismo. O cabelo dela precisava de vitamina T. Eu estou aplicando essa vitamina em todas as mechas. Qual vitamina que eu não vi, Toninho? Vitamina T é tesoura. Estava precisando mesmo. Eu não vi o cara aplicando essa vitamina. E ele falou que está aplicando a vitamina T aí. Tesoura é uma vitamina muito boa. Às vezes é necessário, né? É necessário. Isso é verdade. O marido dela está ligando ali, desesperado. Pensando que... Edivânia. Que vai cortar muito o cabelo. Já está sentindo até mais leve o cabelo. É. Com certeza. Olha só, a continuação. Você estava sentindo o seu cabelo muito pesado? Sim. Está muito pesado. E estava ressecado também, né? Uhum. Agora, o lado direito. Isso aí. Dá a impressão que está cortando muito, pessoal. Mas não está cortando muito. Está cortando um pouco. Está cortando um pouco. Ó. Viu? Está quase finalizando. Agora, eu vou dividir um retângulo na parte superior. Ó. Um retângulo. Para vocês entender. Para fazer essa conexão da parte superior com a inferior. Senão, o cabelo fica marcado. É uma técnica muito usada em cabelo cacheado, pessoal. Ó. Dividir. Vou pentear bem. Se for possível, eu vou pegar até a escova. Para... Para pentear. Eu sei que tem muitos que vão perguntar aí. É melhor cortar cabelo cacheado? Molhado ou seco? Eu vou ser sincero, pessoal. Para quem sabe cortar cabelo, não importa se seja seco ou molhado. Você precisa de base. Precisa de ter começo, meio e fim. Não pode cortar de qualquer jeito. O cabelo molhado fica mais difícil para você pentear. Isso aí. Trabalhei essa parte superior. Agora eu vou prender um pouco aqui. Eu vou deixar separar essa mecha. Abaixa um pouquinho só a cabeça. Ó. Eu vou no meio aqui do cabelo. Bem no meio. Olha só. Vou ficar bem. Vou trabalhar com a tesoura fio navalha. Essa tesoura é a fio navalha. O que eu vou fazer? Vou dividir duas mechas. Está vendo aqui? Duas mechas. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Torcer bem o cabelo. Geralmente para dentro, ó. Não para fora. Para dentro. Aqui eu vou fazer... Vários picotes. Os picotes... É bem de leve, pessoal. Não pode ser muito, não. Senão... Vai ficar marcado. Ó. Nem parece que está cortando. Só que eu vou mostrar para vocês que está cortando e muito. Tá? 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 Isso aí. Agora dá uma olhada. Está vendo aqui, ó. Percebeu? Agora é desse lado. Ó. Sempre girando para dentro. Pode girar bem. Pede a cliente para ficar um pouquinho assim. Você vai picotar. Pode ser a tesoura fio a laser, fio navalha. Qualquer tesoura. Não sendo a tesoura desfiadeira, você consegue fazer esse picote. A matemática do corte é entre o picotar. Que é desfiar, texturizar, degradar, repicar e picotar. Esse é o picote. Olha só. Vou mostrar para vocês. Ó. Isso aí. Trabalhei essa parte aqui. Agora o lado direito. Posso pegar todo. Vou girar. Sentido horário. Ó. Olha só. Olha só. Você vai criando harmonia, leveza e também, ó, cachos mais definidos. Viu? Que bonito. Agora, lado direito. Vira um pouco o excesso. Agora é anti-horário, né? Já é assim. Pra cá. Sempre pra dentro. São picotes muito leves. Tá escutando o barulho? Ó. Olha aqui, ó. Aí você vai criando um corte com mais harmonia. Olha que belezinha. Como vai cachiando. Tá entendendo aí, pessoal? Se tiver entendendo, é muito fácil. É só compartilhar o vídeo e ajudar os amigos que precisa. Eu não sou um expert, mas o pouquinho que eu sei eu passo pra vocês, tá bom? Vou dividir em três, ó. Três na parte superior. Essa aqui tá um pouquinho grossa. Deixa eu ver. Tá um pouco grossa. Não. Vou passar um pouquinho dessa pro lado esquerdo. Ó. Anti-horário. Sempre pra trás. Tá escutando o barulho, né? Tá escutando o barulho, né? Isso aí. Mais uma. Esse lado. Então vamos lá Gira assim em sentido horário Vamos lá Se você quiser comentar alguma coisa Sobre o corte Você coloca aí nos comentários Picotar Por que? Para eu saber se realmente Vocês estão gostando do corte Para eu saber Se vocês estão assistindo o vídeo Para eu criar mais conteúdos Então vamos lá Não esquece, picotar Girou Olha só que legal Você vai criando Um corte Com mais hormônio A última mecha Essa aqui eu vou fazer para frente Sentido horário Como essa aqui é na frente Consegue observar Que tem um retângulo aqui Mostra aí Tem um retângulo Eu vou começar Do nariz para baixo Eu não posso começar aqui em cima Pode virar assim Legal Agora eu vou finalizar Esse corte Mostrar para vocês A diferença Essa harmonia Que vai dar no rosto dela Passar um pouquinho De produto Para Está mais cacheada ainda Não vou divulgar o produto Porque a empresa Não está patrocinando A se chamar aí Nos comentários Eu posso até ajudar Você cabeleireiro Que está com vontade De ter um produto Legal aí Tá bom Só colocar nos comentários Aí Que quer saber Que produto que é Olha só A lindeza Que ficou essa garota Olha só E olha aqui Eu não sequei ainda Vou secar para vocês verem Gente Eu sei que tem muitas Que falam assim Muitas mulheres falam Ai eu acho tão bonito Aquelas mulheres Que usam aqueles cabelão Cacheado Bem volumoso Tem muitas mulheres Que fica bonita Assim com esse corte Com esse corte Olha o rosto dela Só que para você Usar um cabelo Desse aqui Você precisa Ter personalidade Personalidade Eu tenho certeza Que essa garota Que tem Porque pelo jeito Que ela chegou Aqui no salão Eu já Identifiquei Identifiquei ela Rapidão Essa daí Tem personalidade Então eu vou fazer Esse cabelo Para ela Se ela quiser Ficar mais bonita Ela vai usar Esse cabelo Volumoso Se ela achar Que ela está Bonita demais Ela quiser ficar Um pouco feia É só ela alisar O cabelo Concorda comigo? Ela chegou aqui Pensando Ah acho que queria Alisar meu cabelo Eu não aliso Se ela chegar aqui Eu mando para outro Cabelereiro Porque Olha só Que uma garota Ficou Mulher de novela De filme Chegou aqui Parecendo mulher De facebook Nossa desculpa Estou detonando Contigo aí É brincadeira Chegou parecendo Mulher de facebook Agora parecendo Mulher de novela De filme Gostou? Adorando Pessoal Você não tem noção A plateia Que está aqui Só assistindo Essa moça Todos os artistas Olha só Vocês gostaram? E vocês gostaram? Vamos Pessoal Olha o rosto dela Lembra que eu falei Vamos lá Lembra que eu falei Que o rosto hexagonal Tem uma linha inclinada Nas laterais Olha só Essa linha inclinada Que ela tem aqui no rosto Esse formato de rosto Precisa de volume aqui E aqui Onde tem essa linha inclinada Agora eu vou secar O cabelo dela Com esse difusor Eu sei que ela vai querer Secar em casa Tem que secar Com esse difusor Tá ficando De sair Toda luz agora Tá Vê Tá ficando De sair Toda luz agora É Lá tudo faz Eu foto Moulo É isso aí pessoal Aqui está a proposta Gostaram aí Do cabelo dela Olha só o corte Combinando aí Com o rosto Personalidade Temperamento Combinando até Com a roupa Se você gostou Do vídeo Não esquece De compartilhar Pessoal Você também aí Que não é inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho aí Para você receber Todo o nosso material Toda semana Tem vídeos novos lá Tchau 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 Tchau